Saímos todos para organizar o movimento pro PT, que aqui já tinha, através da inter-sindical, o Lula já tinha uma relação forte com o Olívio Dutra, com o Clóvis e o Genfritz. O Clóvis era do sindicato dos arquitetos, o Olívio do sindicato dos bancários, um sindicato com uma tradição de luta muito forte, muito antiga, um sindicato forte aqui na capital e no Estado. Um conjunto de outros companheiros que viam o movimento sindical do setor de serviços, também dos metalúrgicos ali, de metalúrgicos em Caxias do Sul, aqui de Novo Hamburgo. Enfim, quer dizer, um número grande de companheiros que tinham contatos através da inter-sindical e que assumiram também a ideia do movimento pro PT. E, para nós, era muito natural que toda essa luta, que vinha desde a dissidência do Partidão, que vinha do POC e que se mantinha para nós como a grande tarefa, aquilo que a gente não conseguiu fazer no final dos 60 e no início dos 70, porque pela repressão, pela relação de forças, pela prisão, se abria no final da década, se abria como uma grande possibilidade de organizar um partido de trabalhadores, que ainda não tinha nome, que ainda tinha muitas lacunas, muita coisa que a gente não sabia o que ia acontecer, mas era a grande oportunidade de ter um partido com as maiores lideranças sindicais do país. O espírito que a gente levou para dentro do movimento pro PT e que foi assumido também pelo Olívio, por vários companheiros que vinham do movimento sindical, foi um espírito muito forte de combater qualquer hegemonia, qualquer exclusão, qualquer processo de desconfiança, de que esse aqui é mais petista, menos petista. Não. Quer dizer, desde a primeira... Nós elegemos aqui a primeira direção provisória do PT, foi eleita aqui em assembleia, uma grande assembleia no Salão Paroquial da Igreja da Pompeia, aqui em Porto Alegre, em 21 de outubro de 79. E nessa comissão provisória, todas as correntes, todos os grupos, todos que apresentaram candidatos ou que se dispuseram a aparecer para compor a coordenação, tiveram espaço. Foi respeitado a presença de praticamente todos os grupos correntes, representações de sindicatos, de associação de morador. E isso marcou muito o PT aqui do Ouro do Sul. E aí E aí E aí E aí E aí Abertura